Meninas e meninos do meu coração varonil, vamos para mais uma boa questão da banca FGV. O Estado X, dentro do prazo prescricional, a juíza em 10 de 1 de 2015, execução fiscal contra José, por dívida de tributos estaduais no valor de 50 mil, não encontrados bens penhoráveis, o juiz em 10 de 4 de 2021 suspende o curso da execução fiscal pelo prazo de um ano. Nenhum bem foi encontrado, mas o juiz absteve-se de ordenar o arquivamento do feito. Em 15 de 4 de 2021, José requereu que fosse reconhecida a prescrição da dívida, pedido esse negado pelo juiz. Mas, à luz do STJ, é uma questão boa, é uma questão maravilhosa, excelente. Eu primeiro quero passar por algumas informações colhidas na jurisprudência do STJ, para que depois a gente possa trabalhar com essas datas. Primeiro aqui, vamos lá. Lembrando que a ação, isso aqui no Código Tributário Nacional, né? Quando o juiz despacha para ordenar a citação, há uma interrupção do prazo prescricional. O que isso quer dizer? Você tem lá o crédito tributário. Esse crédito tributário foi inscrito em dívida ativa. Inscrito em dívida ativa. Você extrai aqui uma certidão da dívida ativa. Esse título você pode levar a protesto, protesto extrajudicial. O prazo que você tem, a partir da Constituição Definitiva, até o manejo da execução fiscal, são cinco anos. Ou seja, são cinco anos de prazo prescricional para você cobrar. Está aqui. Cinco anos. Porém, quando dá o início à ação de execução fiscal, e o juiz ordena a citação, esse prazo volta a contar de novo. Ou seja, interrompe. Então, começa aqui, novos cinco anos. Isso dá que ordena a citação para a execução fiscal. Aí, beleza. Aí, você tem lá, em execução fiscal, não encontrados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição intercorrente. O que isso quer dizer? Você tem lá, o juiz ordenou a citação, interrompeu. Aí, está correndo o prazo. Não é isso? Está correndo o prazo. O prazo vem correndo, correndo, correndo. Aí, o juiz chega nesse momento e fala assim, ó, não foram encontrados. Avisa a Fazenda Pública. Fizemos aqui a procura, todo o cadastro. Não encontramos nenhum bem empenhorável do contribuinte, do sujeito passivo, melhor dizendo. Não foram encontrados. Aí, a Fazenda... Não, tudo bem. Então, o juiz faz o quê? Ele, nesse momento, suspende. Ele suspende pelo prazo de um ano a execução fiscal. É como se estivesse permitindo ali a Fazenda Pública procurar um pouco mais antes de voltar a contar o prazo prescricional. Então, fica suspenso aqui pelo prazo de um ano. E volta a contar mais uma vez por cinco anos. Ou seja, cinco anos. Então, suspende por um ano e volta a contar por cinco anos. Daqui a um ano. E volta a chamada prestição intercorrente. Ou seja, intercorrente é, ocorre no curso do processo. O processo fica parado. Há uma inércia por parte da Fazenda Pública, que é a parte interessada, em nome do Estado, de se recolher o tributo devido. Agora, nesse recurso especial, esse recurso especial é de leitura obrigatória. Claro, para quem quer passar em concurso público de alto nível. Esse recurso especial, ele fixou várias teses desfavoráveis à Fazenda Pública. Bem desfavoráveis à Fazenda Pública. Ele já é um recurso especial antigo, ano de 2019. E ele tem caído muito em prova. Como essa daqui. Acompanhe comigo. Dentro do prazo profissional, ajuizou em 10 do 5. Então, nós temos aqui o ajuizamento da ação no dia 10 do 1 de 2015. Contra José, no valor de não encontrados, o juiz em 10 do 4 suspendeu. Opa. Em 10 do 4. Suspendeu. Suspende pelo prazo de um ano. Então, fica aqui um ano suspenso. Nenhum bem foi encontrado. Absteve-se de ordenar o arquivamento. Ah, e durante um ano, ele não arquivou o feito. Aí você fala assim, professor, não é só depois do arquivamento que inicia o prazo prescricional, a prescrição intercorrente? Ou é algo imediato? Ou seja, depois de um ano não encontrado, automaticamente começa a contar o prazo de 5 anos. Ou há necessidade de arquivo? Não há necessidade de arquivo. Passou o prazo de um ano, independentemente de arquivamento ou não do feito, inicia-se o prazo de 5 anos. Então, em 2015, em 15 do 4 de 2021. Aí vem lá. Então, um ano. Então, foi até 10 do 4 de 2016. Aí começa o prazo de prescricional de 5 anos. Vai até 10 do 4 de 2021. No dia 15, requereu que fosse reconhecida a prescrição. E foi negado pelo juiz. Juiz, não pode. Porque no dia 10 do 4 de 2021, já tinha prescrita a pretensão do Estado. Poxa, perdeu, né? Então, dia 15, o José ficou quietinho. Aí, quando chegou o dia 15, falou, ó, prescrita a dívida. Aí o juiz, não, prescreveu não. Porque não houve arquivamento. Só depois do arquivamento é que inicia o prazo de 5 anos. Não. Então, a contagem, ela é automática. Passou o prazo de um ano e não encontrou bens penhoráveis. Começa automaticamente a contagem do prazo de 5 anos. O prazo para a consumação é de 5 anos. Contado do ajuizamento da ação? Não, não. São 5 anos contado do término da suspensão. É a partir daqui. Ou seja, depois de um ano de suspensão. Então, não é do ajuizamento. A ausência de determinação judicial de arquivamento impede o curso? Não impede. A contagem é automática. A prescrição intercorrente deve ser decretada de ofício. Independentemente de oitiva da fazenda pública. Para aí. O prazo para a consumação é de 5 anos. O prazo para a consumação é de 5 anos. Contado da decisão. Contados a partir da decisão que suspendeu o curso. A partir da decisão que suspendeu? Não. É quando do término da suspensão. Não é da decisão. Não é do ajuizamento. Não é da suspensão. Mas sim do término dessa suspensão. O prazo para a consumação da prescrição é de 5 anos. Contado a partir do fim da suspensão do curso da execução. Resposta. Me parece ser letra E. Por quê? A prescrição deve ser decretada de ofício independentemente de oitiva? Na verdade. Você precisa de oitiva da fazenda pública. Ou seja. Depende de oitiva. Resposta. Letra E. Uma excelente questão. Muito bem formulada. Mostrando aí para o que veio. FGV faz a gente voar. E assim fechamos a análise de mais uma sentença. E assim fechamos a análise de mais uma sentença.